Olá a todos, sejam bem-vindos. O objetivo desse vídeo é explicar de forma bem básica a operação de waypoints e também como adicionar um waypoint no sistema de navegação do A10. Então, vamos lá. Aqui estamos voando o A10. Esse aqui é o TAD Display, né? TAD, aqui mostrando o mapa. Eu não gosto de ver o mapa com mapa de fundo, então eu aperto aqui Map Auto, vou deixar em OFF. E nós vamos ver aqui que está meio próximo demais. Eu vou colocar um pouco para trás aqui. Então, eu vou colocar como SOI. Deixei aqui como SOI esse monitor. E agora com DMS para trás, eu dou um zoom e eu consigo ver melhor os waypoints. 1, 2, 3 e 4 espalhados. Por que está assim espalhado? Porque se a gente olhar aqui no computador de voo de bordo, temos essa chave, steer point, pontos de virada. Ele está como missão. Se eu colocar em Flight Plan, planejamento de voo, você pode ver que vai aparecer as linhas. E para eu ciclar entre os waypoints, aqui no UFC Upfront Control, steer, desvio, né? Virada. Você aperta a tecla, a seta para cima. E você vai ver que o waypoint selecionado vai mudando. Então, de novo, vou apertar aqui para o waypoint 2. Foi para o waypoint 2. Mudando foi para o waypoint 3. Mudando foi para o waypoint 4. Então, se eu quiser agora ir para o waypoint 2, como é que fica no HUD? O waypoint 2 está aqui à nossa direita, em algum lugar. Esse quadrado aqui. E você vê aqui no Velocivector, que sai uma seta da direção do Velocivector. Não uma seta, mas uma linha maior, mostrando a direção que a gente tem que ir. Vou desligar o Autopilot. Vou fazer essa curva em direção ao quadradinho. Opa! Aí está o waypoint 2. Legal, olha. Então, está automático, só para segurar a altitude. Você pode ver que agora estamos indo em direção ao waypoint 2, que está aqui na nossa frente. E vamos lá, para o waypoint 3. Agora fica aqui para a nossa esquerda. Vai ficar, inclusive, para trás. Então, vamos aproveitar enquanto a gente está nesse voo estabilizado aqui e adicionar um waypoint novo. Eu tenho aqui um interesse, um waypoint que é a pista em X, a localização em Norte 41, 50, 31, Leste 41, 47, 52, altitude 38 pés. Então, você pode anotar isso, ou gravar, decorar, se você for bom de memória. Pronto, estamos com as coordenadas decoradas. Então, vamos voltar aqui para o painel de controle do computador de bordo. Então, nós temos que vir nesse painel. Se você não souber como chegar nesse painel, por exemplo, você tem que clicar em WP Waypoint. Você clica em Waypoint. E nós vamos criar o Waypoint 5. Tipo, a interrogação Waypoint 5. Você quer criar o Waypoint 5? Sim. Então, agora nós vamos colocar as informações do Waypoint 5. Primeiro, vamos entrar com Elevation, altitude. É 38 pés. Então, 38. Aqui está o dado 38. Nós clicamos aqui nessa setinha para colocar o 38 em Elevação. Pronto, 38 pés. Agora, nós vamos colocar as coordenadas de latitude. Então, para isso, nós clicamos no N, Norte, 41, 50, 31. Então, esses dados que estão digitados aqui, nós vamos colocar aqui na latitude, clicando aí nessa seta. E agora, vamos colocar os dados de longitude. Leste, né? Então, procuramos a letra E. East, em inglês. Só que são três dígitos, então, a gente tem que colocar o zero antes do 41. Zero, 41, 47, 50, e 2. Então, esses dados que estão digitados, nós vamos inserir aqui. Pronto, estamos com o Waypoint 5 inseridos na nossa navegação. Vamos olhar aqui no TAD. Ué, cadê o Waypoint 5? A gente vai sair do planejamento de voo, nessa chave, colocar em Missão. Vamos ver aqui. Olha quem apareceu, o Waypoint 5. Vamos para ele, então. Então, clicando aqui nesse botão do UFC até colocar no Waypoint 5. Tá atrás da gente. Vamos lá, então. Warning, autopilot. O Waypoint 5, eu coloquei como interesse, uma pista em formato de X, perto de Cubalete, lá, que é um lugar que normalmente em missão de treinamento a gente usa como alvo para soltar bomba e aprender. Ali está o quadradinho. será que eu consigo ver daqui que é a pista com X? É, não dá para ver, mas é a pista com X. Se você forçar a amizade, confiar em mim, é a pista com X. Então, agora, você reparou que às vezes em algumas missões com JTEC, vou ligar o piloto automático para ir falando, o piloto automático que eu liguei aqui é só para manter a altitude do avião. Ele dá um tipo de coordenada diferente de latitude e longitude. Ele dá um tipo de coordenada de grade, UTM, se eu não me engano. E como que a gente coloca esse tipo de coordenadas no computador de bordo do A10? Então, vamos voltar aqui no painel de Waypoints. Vamos criar o Waypoint 6? Perguntando aqui. Sim, vamos criar o Waypoint 6. Criou. Quando você tem umas coordenadas em grade, né? Grid, com letras e só números, você clica nesse LL e muda para UTM. Então, a coordenada que eu tenho para o lago próximo ao aeroporto de Cubalete é 37TGG328 431. 431. 23 pés. Então, anota aí ou decora. Em UTM, lembra? LL, latitude e longitude. UTM é esse tipo de coordenada. é no 37T, já está aqui, 37T, em GG. Então, a gente vai colocar agora GG328431. e esse dado digitado aqui, a gente vai dar input aqui. E vamos ver aqui no radar de navegação. Cadê... Ah, sim. Temos aqui o Waypoint 5 e o Waypoint 6 do lado dele. Então, vamos lá. Ir para o Waypoint 6. Vamos ver se o HUD está mandando a gente para o lago do lado do aeroporto de Cubalete. Vamos desligar o produto automático. Ali está. O aeroporto de Cubalete é aquele ali. E o lago com o Waypoint está ali. Pronto. É isso. Não tem muito mais o que falar sobre o sistema de navegação e o Waypoint. Ah, agora eu já consigo ver também a pista em formato de X. Vamos voltar para o Waypoint 5. Estou aqui no Waypoint 6. Seta para baixo. Steer. Waypoint 5. Vamos ver se as coordenadas estão na localização em cima do das pistas em X. Opa. está ali. Confirmado então. Então, sobre o A10 é isso que tinha aqui para falar. É super simples. Um painelzão assim fácil de digitar se o avião está voando tranquilo, steady, como falo em inglês. Pode colocar esses dados que não tem como se perder. E sempre confirma o Waypoint que você está criando e se está na chave certa porque quando a gente vai para a Flight Plan os Waypoints novos somem. A gente volta aqui para Mission os Waypoints 5 e 6 aparecem e assim você pode direcionar o seu voo assim que também se passarem as coordenadas de um alvo você coloca no Waypoint. Espero que tenha gostado. É isso aí e vamos voar.